Então, em nenhum momento eu falei alguma coisa colocando em dúvida a postura formalista, a aula começou agora. Então, na última aula a gente viu como, só relembrando, né? Relembrando, a gente viu convergência de filtro e net. Então, vimos convergência de filtros e net. De filtros e net. Um filtro próprio, a gente disse que converge, um filtro próprio F, né? F converge para X pertencente a X. Se a família das vizinhanças do X está contido nesse cara. E a gente disse que uma net, XDzinho, converge para Xzinho pertencente a Xão, se para todo V que pertence a NXzinho, que é a família das vizinhanças, existe um índice no conjunto dirigido, tal que, a partir desse índice, todo mundo da NET pertence à coisinha. A gente vai dizer que limite do filtro é igual ao conjunto dos pontos para os quais o filtro converge para o X. É, aqui, eu nem lembro se eu coloquei essa anotação, mas só para escrever assim, o filtro converge para o X, se isso aqui acontecer. É uma anotação natural. Limite da NET. A gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever assim. Ou a gente pode escrever assim, só limite de XB. Vai ser o conjunto dos Xzinhos, tais que a NET converge para o ponto. Por que eu estou colocando um conjunto e não só o Xzinho? Porque em algum momento, talvez nessa aula, talvez semana que vem, a gente vai ver Hausdorff, condição de Hausdorff, que é ela que garante que se um filtro ou uma NET converge, converge para um ponto. O legal é que, por exemplo, em espaços topológicos quaisquer, se ele é de Hausdorff, então, para sequências, se uma sequência converge, ela converge para um ponto só. Você não consegue mostrar a volta, no sentido de que se toda sequência converge para um ponto, então o espaço é de Hausdorff. Isso falha. Mas com filtros e NETs é verdade, vale a volta. Então, um filtro converge para um único ponto, sem somente ser o espaço de Hausdorff. Uma NET converge para um único, qualquer NET converge para um único ponto, para no máximo um ponto, sem somente ser o espaço de Hausdorff. Mas a gente vai ver isso com calma, tá? Isso foi só para dar uma relembrada. Tá. Vocês querem fazer aula de exercício semana que vem? Vocês acham que já tem dúvidas suficientes para a gente trabalhar com exercícios? Que querem fazer hoje, talvez? Aí eu mudo o que eu tinha planejado. Ah, eu não estava me imaginando o que você ia fazer, tipo... Ah, então tá. Vocês acham que... Dá, dá para combinar uma data depois da... Depois do feriado, então? Pode ser. Na semana... Não, não. Sempre na semana que vem, na próxima. E aí a gente discute o que tiver de exercícios que conseguiram fazer. Pode ser? Tá. E isso ainda não é seminário ou lista para entregar. É só revisão mesmo. Ainda a gente... É aquela coisa... Pera aí, deixa eu desligar o microfone. Que eu tinha falado... Não pode ser usado quando eu ainda estou no probatório, né? Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Ah, não é tão boa essa câmera. Aí eu se pintei, se for o caso. Mas tá. Então, tem... Tem duas coisinhas que eu quero usar para motivar a ideia dessa aula, que é a seguinte. Filtros e netes... Então, a ideia é que filtros e netes generalizam sequências. Generalizam sequências. Só que... Para espaços métricos, por exemplo... Há dois resultados... Importantes que ainda não é óbvio como que ele sai para a nete ou se sai para a nete ou não. Que não tem... Vou colocar assim... Não tem análogos claros. Pelo menos... Não é imediato. Que não tem análogos claros. Um é esse aqui. Que... F é contínua. Contínua. Em x, c e somente c. Para toda a sequência xn. Se você tiver xn convergindo para x. Então, f de xn converge para f de x. Que você usa sequência convergente para caracterizar a continuidade. A outra coisa... Ah, a outra meio que a gente fez já um pedaço. Que é xzinho pertence ao fecho de um cara. Se é somente c, existe uma sequência. Tal que o xn converge para o pontinho. Esse a gente fez para nete. Não está muito claro o que que é... Como que a gente trata, aborda isso aqui para filtro. Só que... Imagina que a gente generaliza isso. A gente vai generalizar. Tem um outro problema que eu acho que a gente... Que é sempre importante que as generalizações tenham. Que é o seguinte. Eu tenho um contexto particular. Fiz... Consegui expandir o resultado para um contexto maior. É importante que esse resultado no contexto maior permita que eu concluia antes. Então... É, então a gente vai mostrar já já que uma f é contínua em x em espaço topológico, num pontinho. Se é somente c para qualquer nete que converge para o ponto. Então f de xn converge para... Então f da nete converge para f do ponto. Só que por que que isso, quando eu vou para espaço métrico, Esse resultado me dá o para sequências. Como que eu consigo da nete voltar para sequências. Isso não é uma coisa completamente óbvia. Que aí é onde vai entrar o conceito de base local. Que o João está namorando desde um... Um argumento que eu fiz em análise 3 lá. Que essencialmente é só base de filtro. Que a gente já viu o que que é. Mas então... A gente vai começar... E hoje eu estou precisando colar um pouco mais. Faz muitos anos que eu escrevi essa sessão. Que então a gente vai começar... Vendo um leminha. Então, lema. F de x e y. X e y espaços topológicos. Ela é contínua. Em x. C e somente c. Isso aqui. O senhor. Oi. Ah, 2 igual a 3. Sim, mas a gente não viu como faz para filtro, por exemplo. Qual é a tradução para filtro? A gente não viu. E aí tem o problema também. Que uma vez que a gente sabe para nete. Ou para filtro. Como que a gente retorna a informação? Não, mas o que eu quero dizer é como que eu tiro exatamente o resultado para métricos. Que o resultado para métricos é só consequências. Então, se eu conheço o resultado para nete, eu sei que em particular, se existe uma sequência que converge, essa sequência é uma nete, então pontos estão no fecho. Mas por que que se existe uma nete, um espaço métrico, por que que vai existir uma sequência também? Que é aí que eu vou ter que usar a base local. Aí que eu vou ter que usar a noção de base local. Por que que esse sequência da nete forçaria... De uma sequência, exatamente. Que não é completamente óbvia. Eu diria que não é nem um pouco óbvia. Não é difícil, mas não é óbvio. Assim, tipo, depois que você fala, ah, é aquilo, ah, mas... Tipo, acha o gato. Você fica horas procurando o gato. Aí você vê o gato. Você nunca mais não vai ver o gato naquela imagem. Tá? Então, f de x em y é contínuo em xzinho. C é somente c. Isso que acontece. Mas aí tem o problema de o que que é isso aqui, né? Que é um dos motivos pelos quais Mas é um pouco chato falar de continuidade com filtros e com netes é melhor. O que que é isso, né? Então, observação... É... Vou chamar essa observação de como empurrar filtros. A ideia é que isso aqui é um filtro em y. Mas como que ele é feito, né? Como empurrar filtros com funções? Então, suponha que você tem uma função f de x em y Só conjuntos mesmo. f de x em y é a função entre conjuntos. E você tem f Um filtro próprio Em y. Então, filtro é uma família de subconjuntos aqui. Então, é uma família de subconjuntos de x. Eu quero empurrar com a f esse filtro para o y. A ideia é que eu pegue as imagens dessas coisas que estão no filtro e empurre para lá. O problema é que isso não é um filtro. Aí eu tenho que fechar para cima. Então, é... A família... Eu vou denotá-la assim, ó. A família finho, fão, sem nenhuma separação. Dessas coisinhas aqui. Oi. Eu quero empurrar. Então, eu tenho que ficar em disto. Ah! É que eu... Terceira aula do dia. Desculpa. Eu vou dar sempre... Desculpa. É, tem o... Dá para você puxar também. Aí funciona bem de boa. É, mas em geral... É aquele problema, né? Você tem... A pré-imagem, ela não colapsa coisas. Ela se comporta bem. A imagem, ela às vezes colapsa. Isso pode dar umas merdinhas. Mas a ideia é que você vai pegar, então, isso aqui. Nossa, isso é terrível para... Alguém prefere que eu mude? Porque é um F minúsculo, um F cursivo, um F minúsculo, um F maiúsculo. Não sei o quê. São vários Fs diferentes. Alguém prefere que eu mude as letras? Tá bom. Então, eu vou chamar a função de G. Já melhora. É um Gzinho. E em vez de F é o G, eu vou dizer que é um H. Eu acho que fica melhor. Então, isso. Melhorou? Tá. Não, porque é uma coisa que, tipo... São várias letras. É a mesma letra, mas não é a mesma letra. Tá bom. Então, essa família, ela é um pré-filtro. Que é aquela ideia de que o vazio não pertence a essa família. E se você pega quaisquer dois carinhas nessa família, Há um terceiro... Que tá contido na interseção. Eu sempre esqueço de colocar... É sempre você que observa que eu tenho que colocar o vazio não pertence. É a segunda vez que eu faço isso, é a segunda vez que você me salva. Obrigado. Então, o vazio não pertence porque o vazio não pertence ao filtro F. Porque o filtro é próprio. Então, a única coisa da G dar uma imagem vazia é se eu estivesse pegando vazio. Então, essa parte aqui, ok. Agora, esse aqui, eu tenho dois caras dessa família. Então, G de um Hzão, G de um Hzão linha. E aí, eu quero mostrar que há um terceiro dessa forma contido lá dentro. Só se você fazer isso aqui, ó. Se você pegar a interseção dessas coisas... Como esse alguém que tá no F1, esse alguém que tá no F1, é um filtro, a interseção tá lá. Então, esse cara aqui tá no filtro. E se você fizer a Gzinha dessa coisa, ela tá contida na interseção. Então, esse animal é um pré-filtro. Logo, se eu fizer isso aqui, eu defino... Era G, perdão. Se eu fizer isso aqui, G de F, como sendo o feixe dessa família pra cima, isso vai ser um filtro. Então, explicitamente, isso é o conjunto de todos os Bs contidos em Y, tais que existe um H pertencente ao filtro, tal que G desse H tá contido no B. Então, quando você quer empurrar um filtro, você tem que... E você quer que isso dê um filtro, você tem que sempre fechar pra cima. Então, é um primeiro ponto de incômodo. Não é tão natural quando você tem uma sequência e quer empurrar essa sequência como uma função. Você simplesmente faz a F dos pontos. É imediato a ideia. Aqui você tem uma primeira camada de definição. Não é uma coisa horrível, mas é uma coisa que afasta. Então, aqui, quando eu tô escrevendo isso, isso é o filtro que eu ganho no Y empurrando o filtro de vizinhanças pra lá. Então, F de X em Y em contínua em X, e C é somente C quando eu empurro o filtro de vizinhanças do X pro Y. Isso converge pro carinha. Tudo bem? E o que tá dentro da chave é basicamente a definição de que se continua. Exatamente, exatamente. Então, é automático. Eu só vou fazer a demonstração porque eu sou daquela escola que... Eu faço as demonstrações fáceis e deixo as difíceis pra vocês. Mas eu faço elas de um jeito que pareça difícil. E olha que difícil. Tá? Então, demonstração. Então, a F... É contínua em Xzinho. C é somente C. Pra todo V que pertence a NX. Perdão, pra todo V que pertence às vizinhanças do F de X. E vizinhança em Y. Vou colocar aqui isso. É V contido em Y. E F de Xzinho pertence ao interior de V. Existe um U pertencente a N de X tal que F de U tá contido em Vzinho. É a definição de função ser contínua num ponto. Dado uma vizinhança em torno do F, existe uma vizinhança em torno do X, tal que a coisa dele tá lá dentro. Tudo bem? Bom, mas... Em outras palavras, a gente tá dizendo que... É o que o Rodrigo falou. Em outras palavras, a gente tá dizendo que todo mundo aqui dentro... Todo mundo nesse filtro... Pertence ao filtro gerado pelas imagens de caras desse filtro pela F, que é isso aqui. Então, isso aqui são... Pra pertencer a esse cara, basta que você contenha a imagem de alguém do filtro que você tá empurrando. Os caras aqui contêm a imagem de alguém do filtro que eu tô empurrando. Então, não é a mesma coisa. Se vale essa inclusão, então, em particular... É... Então, é a mesma coisa. E isso... A gente combinou de dizer que quando isso acontece no espaço topológico... É porque esse filtro converge pro ponto que eu tô fazendo aqui. Então... Leminha. Bonitinha. Tudo bem? Aceitável? Aceitável. Tá. Agora, proposição. Aham... Isso. Proposição. Para F de x em y e x em pertencente a xão, x e y em espaços topológicos, são equivalentes. Primeiro. A gente dizer que a F é contínua em x. No pontinho. Segundo. A gente dizer que... Se é fão, é filtro próprio... Em x. Tal que o e fão converge pro x. Então... Chama de g. Chama de g. Se gzão é filtro próprio em xzão, tal que... G converge pro x. Então... Quando eu empurro esse filtro... Ele converge pro x de x. Ele converge pro x de x. E terceiro... Se xd... É uma net em x... É uma net em x... É uma net em x... E xdzinho converge pra xzinho... Então... Aqui... A gente não precisa nem se preocupar com o que que é a net empurrada. Esse é evidente. Isso aqui acontece. Então, por isso que é um primeiro ponto onde net é legal. Você não precisa... O que que é? O que que é eu empurrar uma net em x pro y? Você passar f em tudo. O conjunto de índice era dirigido aqui e ainda é dirigido aqui. Você não tem que se preocupar. É mais... Tem menos uma camada de definição. É mais horizontal do que antes. Então... Isso é... A generalização que a gente tava querendo. F contínua, C e somente C. Sempre que isso acontece... Isso acontece. É esse negócio. Em particular... Spoiler. É por conta disso que quando a gente estiver falando de espaços de convergência... Espaço de convergência vai ser um espaço onde você tem uma função... Que sai da família dos filtros próprios... E vai nas partes de x. E aí a gente vai dizer que um filtro converge pra um ponto. Sei somente se esse ponto pertence à imagem do filtro pra essa função. A ideia de convergência é essa. A gente vai generalizar o que é convergência. Vai ter uma função que vai dizer o que converge. É interessante isso. É. É isso que espaço de convergência é. Tipo... A convergência vai ser a coisa axiomatizada. A gente não vai usar aberto pra dizer o que converge. Em algum sentido... Análise devia ser desse jeito, né? Porque análise não tá muito interessada com aberto. Análise é interessada com convergência. Análise usa aberto porque é o jeito que dá. Mas lá a gente vai dizer que uma função é contínua se isso aqui acontece. Então lá é o jeito mais natural que tem de você definir. E isso vai estar concordando... Isso concordará a posteriori com o que já acontece em espaço topológico com conta dessa proposição. Então essa proposição, ela é importante de um ponto de vista de sistematização, talvez de justificativa epistemológica. Eu não sei que palavra chique usar. Isso tudo bem? Então... Provar. Pode apagar essa metade? Pode, eu acho. É que na disciplina anterior, que é Fundamentos 2, o pessoal ainda tem um ritmo um pouco mais... Eu esqueço disso. Tem um ritmo um pouco mais devagar. Então, eu às vezes tenho que perguntar. Aqui eu esqueci, né? Não precisa mais disso. É que assim, eu começo amanhã com análise 3, aí pisando no acelerador um pouquinho. Aí vou para Fundamentos 2, tiro. Aqui eu tenho que afundar o pé. Aí às vezes eu esqueço. Mas tá, prova, então. Para 1 implica 2, vamos usar o lema. A gente sabe que 1 é equivalente a você dizer que isso aqui acontece. Agora, a gente quer mostrar que se um filtro próprio em x e tal, que isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Então, seja g comum em 2. Por definição, a gente tem que esse filtro, o filtro de vizianças do x, tá dentro do g, porque eu tô dizendo que o g converge pro x, então o filtro de vizianças do x tá aqui dentro. Tudo bem? Bom, mas... Acho que não é difícil aceitar que essa correspondência, ela é monótona, ela é crescente. Então, se eu tenho um filtro contido em outro e empurro eles com a mesma função, eu vou ter isso aqui, ó. Então, esse filtro empurrado tá dentro desse filtro empurrado. Porque um cara daqui é alguém que contém a f de um aberto. Mas um aberto tá aqui dentro. Então, alguém que contém a f de um aberto é alguém que contém a f de um carinha do g. Então, alguém aqui tá aqui dentro. Essencialmente é isso. Só que, por conta disso, a gente também tem que o filtro do fx tá contido aqui. Por conta disso, eu chamar isso aqui de estrelinha. Essa convergência me diz que isso aqui acontece. Mas se esse tá contido aqui e esse tá contido aqui, então esse tá contido aqui dentro. Portanto, esse converge pra esse. Por transitividade. Então, logo, o filtro do fx no y tá contido nesse filtro fg. E isso significa, precisamente, que esse filtro converge para f de x, como a gente queria. Ok? Tá. Eu vou... No texto, tem um argumento mais indireto pro resto. Eu vou fazer aqui um argumento mais honesto e menos preguiçoso. Mas no livro tem um argumento bonitinho. Eu vou só mencionar que argumento é esse depois. Pro 2 implicar 3, a gente quer mostrar que sempre que eu tiver uma net que converge, então, a imagem da net converge pro ponto correspondente. Bom, mas, vamos lá. Se essa net converge pro x, eu consigo, a esta net, associar um filtro que converge. O filtro dos rabos. Eu faço... Eu gero aqui o filtro dos rabos da net que converge. Então, se isso aqui acontece, então, esse filtro, a gente viu isso na última aula, esse negócio aqui, que é definido como sendo o conjunto de todos os azinhos contidos em x, tal que existe um dzinho do conjunto dirigido, tal que o rabo... Tá contido em A. Isso aqui é o filtro padrão associado à net. Esse filtro é tal que esse filtro converge pra x. Agora, a gente sabe que por 2... Calma. Quando eu fizer, eu empurro o filtro. Quando eu empurro esse filtro, isso aqui acontece. Então, se eu empurro isso, que é um filtro, no y, eu ganho um filtro em y e converso pra f de x por 2. Eu tô usando g como sendo esse cara. Ok? O que que a gente gostaria? A gente gostaria que esse filtro aqui fosse o filtro que eu ganho quando eu empurro essa net. Tipo, qual seria o sonho? Sonho. Eu gostaria que se eu pegasse essa net em y aqui e eu fizesse o filtro gerado pelos rabos dela, eu gostaria que isso fosse o que eu ganho se eu empurro esse filtro aqui. Parece a mesma coisa, mas não é. Ó, isso aqui é um g. eu empurrei a f de um negócio aqui. Só que isso é um h. Isso, se você chamar isso aqui de yd, por exemplo, eu tô dizendo que o h é o filtro gerado por esses rabos, por esses rabos aqui. Então, eu quero mostrar que isso é igual a isso. porque se isso acontecesse, a gente tinha aquela coisa de que uma net converge pra um ponto, sem somente se o filtro gerado por ela converge pro mesmo ponto. Então, se valesse isso, eu já sei que esse filtro vai pro lugar certo. Então, significa que esse filtro vai pro lugar certo. Mas se esse filtro vai pro lugar certo, então a net vai. Então, a gente gostaria disso porque isso aqui acontece e colocar assim, yd converge pra y. Lembra que quando está assim, aqui é um filtro. C e somente C, isso aqui converge pra y. E aqui é como net. E o que eu quero concluir é que a net converge. no final eu estou fazendo um argumento indireto, eu só estou abrindo. Acontece que o sonho nesse caso é realizado. Porque, veja, este animal, vamos ver, uma coisa, um H pertence a esta coisa pertence isso. Um H pertence a esta coisa, C e somente C. Existe um D' pertencente ao conjunto dirigido tal que os rabos dessa net estão contidos no H. Concordam? Pensa que isso é um yd. Eu estou pegando, fazendo esse filtro só que pra um y. Veja um x. yd. filtro gerado pelos rabos. Então, um H está aqui, sem somente se isso acontece. Agora, um outro animal está aqui, um outro animal pertence àquela coisa, opa, mais parênteses. Sem somente C, existe alguém desse filtro cuja imagem está contida no S. Então, sem somente C, existe, eu vou fazer um T, eu vou abrir bem devagarzinho. as camadas de definição. Existe um T nesse filtro, tal que o T está contido, perdão, tal que a F do T está contido no S. A princípio é isso, tudo bem? É o que significa pertencer ao filtro empurrado por uma função. Tá. agora, esse cara, é só essa camada de definição que às vezes deixa um pouco mais difícil, ele está aqui sem somente C, existe algum D' linha, eu vou usar, eu vou usar, de D'til, enfim, é irrelevante. Existe algum D'til, tal que D maior ou igual que, não, deixa eu escrever sincopado, tal que XD com D maior ou igual que D'til está contido em T. E aí, essa parte abriu isso e eu tenho F de T contido em S. Então, vamos lá. Se um H está aqui, existe um bichinho tal que isso está dentro do H. Só que vejam que se isso está dentro do H, então eu satisfizo que um S precisava satisfazer, porque, ó, existe um bichinho tal que uma coisa está dentro do T e a F dessa coisa está aqui dentro. Então, a F dessa coisa também está aqui dentro. Então, esse H é um desses S que satisfazem isso. Mas, se eu pego um S aqui, um S que satisfaz isso, então, em particular, eu encontrei um Dzinho tal que as Fs de todos os X posteriores estão dentro dele. Então, esse S é o link que está aqui dentro. Tem um jeito de você enunciar isso de modo mais generalista que você pega F de pensando com base, F de base, quando você faz, você empurra uma base de filtro, você vai numa base de filtro. Tem um jeito um pouco mais ordenado de você argumentar, mas no fundo é isso. Mas, então, se a gente tem essa igualdade, que acho que agora a gente concorda, então, esse cara é igual a esse, só que esse cara converge para o F de X, portanto, este cara também converge, mas se esse filtro converge para o F de X, então, porque a NET que o gerou também converge, que é um filtro gerado por uma NET converge para um ponto sem somente se a NET que o gerou converge. Então, portanto, a NET converge para o F de X. para o F de X. Finalmente, para o F de X implica um, você quer mostrar que se você tem como hipótese que toda NET converge, se toda NET converge para o F de X, a imagem vai estar lá. Você quer mostrar que a F é contínua. Se faz se você parar para pensar, você pode eu não queria fazer pela contrapositiva. é que eu não queria ter que construir uma NET. Vocês concordam que o 1 vale 6 somente C ou 2? Porque se eu tenho essa informação para todo o filtro que converge para o X, então, em particular, eu tenho para esse. Porque esse filtro converge para o X por definição. porque o NX está contido em NX. Ou seja, o NX sempre converge para o X. Então, se vale para todo mundo, então, vale para esse. Mas pelo lema, isso é equivalente a... Então, esse foi. Porque agora que eu mostrei que o 2 implica 3, é só mostrar que o 3 implica 2. É que é mais legal, porque se eu fosse fazer do 3 implica 1, ia ficar o jeito que eu ia pensar em fazer é assim, supõe que não é contínua, aí você ia construir uma net que converge para o X e, portanto, mais a F do X não converge para a F de X. Funciona também, mas eu acho que assim fica mais legal até para ilustrar uma coisa. Que eu falei que a gente pode usar aquela coisa de filtro sempre que a gente precisasse. Que é o seguinte, para o 3 implica, então, em vez de fazer isso, a gente vai fazer que 3 implica 2. Então, se F converge, se G converge para o X, então, não sei, é o que eu quero, quero mostrar que o F do G converge para o F do X. Bom, eu sei que existe, não importa como ela é, seja XD, net, tal que quando eu faço isso aqui, não é isso. que é o F do G que é o F do G que é o F do G converte para o X, então, a imagem da mesma converte para o X, mas para os médicos isso não fica graças a mais a essa frequência, qual é a existência de uma sequência com o verde? É. Ela te daria mais aí ela explicita a noção de base local. Sim. mas aí você está certo, mas o ponto é que nesse argumento vai ficar claro que o que importa é uma base para o filtro, o filtro de vizinhança tem uma base numerável. É. É o fato de que no espaço métrico todo ponto tem uma base local numerável. É isso que se força é exatamente esse caminho, é exatamente esse caminho, exatamente esse caminho. Mas agora só para ilustrar de outra forma como essa equivalência pode ser feita, se a gente faz por 3 implica 2, lembra que eu tinha mostrado na última aula que você tem moralmente uma função sobrejetora das nets para os filtros, que é aquela que faz isso aqui. Não é uma função por culpa de o Russell, mas moralmente é. Então, dado um filtro aqui, eu consigo uma net aqui que quando eu faço isso dá ele. Então, eu tenho esse filtro, pego uma tal que isso aqui acontece. pode ser aquela do exercício, mas não precisa. Pega alguma que faz isso funcionar. Então, pela definição de como funciona a convergência de um filtro, isso aqui acontece, já que esse cara converge para isso. Daí, por 3, a gente tem que f de xd converge para o f de x. Mas, assim como a gente fez ali, mas como antes, se você fizer agora o que que é a f, se você fizer isso aqui, o filtro gerado por essa net, isso é a mesma coisa que você fazer isso aqui. a gente acabou de ver isso. Só que isso é isso. Então, esse filtro tem que convergir para o fx também, meu querido. Esse tipo de argumento é bem legal quando, por algum azar da vida, você resolve estudar filtros de coxia em espaços uniformes. Espaço uniforme é a generalização em algum sentido mais natural de espaço métrico, e lá você consegue falar tanto de filtro quanto de net uniforme. Para algumas coisas filtro é melhor, para algumas coisas net é melhor. Aí você vai, começa a pirar lendo burbaqui, o completamento de espaço uniforme. que lembra completamente o espaço métrico, você vai ter noção do que é filtro de coxia, nem todo filtro de coxia converge, o que se faz? Você faz um espaço onde meio que você vai, se o filtro já era de coxia, se o filtro já convergia ótimo, se não, ele mesmo vai ser o representante do limite que precisava ter, e você tem um espaço uniforme completo, você sangra fazendo isso, dança, quando você termina de fazer isso, você mostrou que todo espaço uniforme tem completamento, aí você, um dia, você estudando grupos topológicos, você percebe que grupos topológicos são espaços uniformes, corolário, espaços uniformes tem completamento, exemplo, racionais é um grupo topológico, racionais tem um completamento, que é a reta, enquanto grupo topológico, então você faz um completamento que te dá o completamento da reta, pega agora espaço métrico, espaço métrico é um espaço uniforme, tem completamento, tipo um completamento das contas de todos, ah, eu tô estudando álgebra, eu tô vendo completamento de anéis encelianos, uma coisa assim, peguei métrica peádica, não sei que coisa, espaço uniforme, o completamento que você estuda em álgebra é esse completamento de espaço uniforme, mas usa filtro, às vezes quando você quer sair de um net pra filtro, esse tipo de truquezinho aqui ajuda bastante, a moral de toda essa digressão foi isso, mas então a gente generalizou, então de fato nets e filtros convergentes capturam noção de continuidade. Agora, exemplo exercício, agora fica legal de provar isso, se f de x em y e g de y em z são contínuos em x e f de x respectivamente, eu sei, meio que a gente já sabia disso, é automático, então, g bola f é contínuo em x, porque que, eu sei, a gente já sabia fazer isso, não é nada, é novo, eu sei que eu coloquei como x para ser exercício, mas eu gosto tanto que eu vou fazer, dane-se, eu quero mostrar que xd converge para x, então, g da f de xd converge para g da f de x, bom, mas, f é contínuo, então empurra isso, g é contínuo, então empurra isso, acabou, fica muito, muito rápido algumas coisas, você realmente argumenta do jeito que você pensa, isso é legal, você não precisa, ah, é assim, aí eu me desdobro igual uma pipoca e aí tira um argumento em termos de abertos, não, fica um pouco mais psicologicamente agradável, eu gosto, mas, enfim, esse sou eu tentando vender um peixe, tudo bem? deixa eu respirar um pouco, fizemos uma coisa, tem uma outra que convém fazer, vou apagar aqui, então a gente cumpriu uma das coisas que a gente queria, vou colocar aqui como observação, não, exemplo, exemplo para exercício, f de x em y é contínua em todos os pontos, c e somente c, isso aqui, para todos de filtro próprio, e 2 f f espera, eu escrevi errado, eu escrevi errado, não, é o contrário, é o contrário, é o contrário, é o contrário, desculpa, o limite que entra, o limite do f de g está contido na f do limite, isso, isso, desculpa, é, terceira aula do dia, é, f, limite do f, isso, limite do f do g está contido na f do limite de g, então, se esse cara, tipo, se o g converge, se o g não converge, se não tem nenhum ponto para o qual o seu filtro converge, isso aqui é vazio, então, estava certo, eu não tinha escrito isso antes, né, ah, tá, então, ah, agora sim, não, não, tá, nossa, eu tô, então, se o seu g converge para alguém, a f dele, o fg converge para a f dele, pronto, nossa, vou fazer isso aqui, ó, se eu completar a forca antes do horário, a aula acaba, esse nóis aqui, esse outro aqui, é que, de fato, a f do limite de uma net, tá contido no limite da coisinha, isso, é equivalente para toda a net, então, agora sim, faz sentido o que eu tava falando, se o seu filtro não converge, seu filtro não converge, a f disso é vazio, o vazio tá contido aqui, pode ser que a f do seu filtro converge, então, não tem problema, mas se convergiu para alguém, então a sua f concorda, isso é quase uma definição algébrica de continuidade, se você parar para pensar, você tá pedindo um diagrama com multi, mais ou menos, é que tem algebristas, né, eu tenho que sempre puxar a side, tá, então, só uma observação, né, isso sai direto do teorema, agora, vamos para outra promessa, que eu tinha falado, uma parte a gente já viu, era isso aqui, x espaço topológico, xzinho pertencente a xão, e a contido em xão, são equivalentes, primeiro, xzinho pertence ao afecho, segundo, existe um filtro, existe f, filtro próprio, tal que a pertence ao filtro, e esse filtro próprio converge para o xzinho, e a terceira condição é que a gente já conhece, existe uma net xd contida em a, tal que a net converge para o ponto, mais um lugar onde filtro não é não é tão natural você adivinhar que ia ser essa caracterização via filtro, é um filtro que contém como um dos elementos o ar, e aí esse filtro converge para o x, não é tão imediato, esse aqui é muito visual, esse aqui é o fim dos espaços métricos, mais um ponto para as net mas vou ver se eu lembro como faz de cabeça que eu estou na página errada ali e vai demorar para procurar se x está no fecho vamos ver deixa eu parar aqui o que eu sei para um implica dois a gente sabe que para todo v que pertence ao filtro de vizinhanças do x v interá é diferente de vazio porque x é ponto aderente são todo abertinho pega um pouquinho do azinho bom agora isso mostra isso mostra que essa família aqui g igual aos caras da forma v inter a tal que v pertence a nx tem uma coisa chamada propriedade da interseção finita tem a pif propriedade da interseção finita quando uma família tem a pif que é né eu só disse o que é a sigla que significa mas eu disse o que é isso né se você pega qualquer g0 gn dentro dessa família é g e faz a interseção isso aqui pra tudo n esse intercepto esses diabos diferente do vazio qualquer ah eu vi assim capacidade um dia não intervalos encaixantes essencialmente é a ideia dos intervalos encaixantes se eu esconde de liga qualquer quantidade finita de coisas aqui dentro se eu tomo uma interseção é um vazio de fato se eu pego qualquer vizinhança do x que eu pego ela intercepta o a se eu pego finito os caras assim intercepta eu vou ter finitas vizinhanças do mesmo ponto interceptando o a interseção finita de vizinhança é vizinhança então ainda tem que ser a interseção ainda tem que ser não vazia com o a então aqui então tem que tem que ter a pif mas o que acontece quando você tem uma família assim neste caso existe sempre existe mas vou colocar assim neste caso o menor filtro a conter G será próprio esse filtro no texto é o que está definido assim com uma setinha dupla é explicitamente o conjunto de todos os Bs contidos em x tal que existe G0 até Gn pertencente a G para algum N tal que a interseção está contida em B se você fecha essa família por interseções finitas o que você vai ter é um pré-filtro aí se você fecha isso para cima você tem um filtro isso vai ser um filtro próprio que contém por construção então oi você fala alguma coisa é mas eu tenho que fechar para o G não ah não nesse caso ah nesse caso é ah é nesse caso é é pode podia ser uma coisinha para cima uma setinha só terceira aula do dia ah mas tá de fato ele é fechado por interseção também bem observado é até isso que dá num colar né de fazer de cabeça então tá ignora isso só esse faz isso aqui F se define então como sendo esse cara para cima todo mundo que contém alguém daqui é um filtro é próprio a pertence a esse cara porque ah óbvio desculpa pois se eu pego um A intervê isso aqui tá contido no A então o A tem que tá lá dentro só eu tô fechando esse G pra cima então o A tem que conter essas coisas desculpa o A pertence e tá desculpa desculpa eu quero fazer isso aqui mas por que que o não mas por que que o V ah ah não porra hoje esse final tá foda ele tá certo ele tá certo da mesma forma que o A tá contido o A contém os V inteiras os V também contém os V inteiras os V também nossa tá como diria o professor Girafales eu só errei quando eu achei que estava errado ah tá desculpa então é é a gente fecha isso pra cima então o A pertence ao F porque você tem essas coisas aqui contém A e o NX tá contido no F porque é pelo mesmo argumento porra eu tô mal hoje hein cara sexta-feira sexta-feira é então isso isso que acontece é a mesma coisa que isso que aconteceu pronto alegria sucesso então conseguimos construir um filtrozinha próprio que tem o cara e que converge pro X alegria bom tudo bem tá agora pro 2 implica 3 eu sei que existe um F que converge pro X o A pertence ao F e eu quero com isso cozinhar uma net contida no A tal que isso acontece mas veja por ser filtro como A é filtro opa perdão como F é filtro olha só meio de nove parece que já é 14 horas um F é filtro próprio e NX está contido em F por conta disso eu peguei um filtro que converge para um ponto eu peguei um filtro eu peguei um filtro ok aham sim esse é o argumento 2 implica 3 talvez isso te ajude a perceber isso é porque o filtro ele é fechado por interseção finita então se o filtro converge pro X as vizinhanças estão lá dentro todas as vizinhanças do X estão lá dentro e mais do que isso o A pertence ao filtro percebe que por ser pela interseção tem que ser por ser próprio o A interceptado com qualquer vizinhança tem que ser não vazio então tipo do 2 pro 1 é automático praticamente mas aí aqui pra construir a net você só escolher um cara em cada interseção e ordenar pela inclusão reversa aquele mesmo truquezinho que a gente fez antes então naquele exercício naquela outra vez que a gente provou a gente disfarçadamente já tinha usado isso aqui mas ó então isso aqui diz pra gente como isso aqui acontece então isso isso e isso então a interseção V é diferente de vazio pra todo V que pertence a NX porque as vizinhanças são elementos do filtro o filtro é fechado por interseção e ele é próprio então a interseção nunca dá vazio seja X V pertencente a V inteira e D considera como sendo vou colocar assim NX com a ordem da inclusão reversa conjunto dirigido com a inclusão reversa então note que XD converge pra X e tá todo mundo dentro do A como a gente já sabia que 3 implica 1 acabou tá ok tá tudo bem deu pra aceitar isso então só pra vamos ver meio dia 12 só pra falar o que eu vou falar o que vai ter na na quarta aí eu tava pensando em vir no dia 8 vocês preferem que eu não vocês preferem que por exemplo eu grave uma aula pro dia 8 deixa como vídeo pra que eu ia ter sexta-feira depois de um feriado há quem gosta de não vir depois de feriado 7 de setembro vocês vão vir ah então pronto então vem de que eu já viria mas é e aí não ter ônibus por exemplo não mas aí qualquer coisa eu gravo um videozinho no OBS alguma coisinha que eu saiba não a gente deixa pra decidir na quarta então mas então só pra dizer o que a gente vai ver na quarta eu queria colocar já aí chegando com capacidade mas eu não queria acelerar tanto a ponto de a gente perder a paisagem no caminho tem umas coisas legais pra gente ver não sei se elas acham que eu tô indo muito devagar ou tô indo muito rápido ou a velocidade tá boa tá boa tá no ritmo tá no ritmo tá no ritmo ok então eu não vou falar de capacidade na quarta talvez só ali na sexta e aí o que eu vou falar na quarta no próximo episódio a gente vai ver o seguinte que essa condição aqui dizer que pra todo F próprio filtro próprio né o conjunto dos pontos limites tem no máximo um ponto pode ser vazio isso aqui é como eu denoto cardinalidade né com barrinhas o conjunto limite do filtro no máximo um ponto isso é equivalente a você dizer que pra todo XY pertencente a X divisão se eles forem distintos então existe existem A e B contidos em X abertos disjuntos tal que X pertence a A e Y pertence a B também conhecido como Hausdorff tá então é equivalente a gente vai ver isso e vamos ver mais coisas em particular dá pra mencionar como que algumas dessas coisas se traduzem em coisas de cálculo né por exemplo como o limite vai ser único pra espaços de Hausdorff você tem isso aqui ó F do limite de um filtro é se o filtro converge então isso é igual o limite desse cara é igual tipo aí vira aquela coisa de que o limite comuta o limite o limite sai da F aqui é álgebra aqui é álgebra mesmo a gente vai ver isso e a gente vai ver o seguinte que se B contido em NX é uma base do filtro tem uma noção do que é base de filtro então o que acontece se eu investigar como que é como que são essas bases aqui então pra todo então vai valer isso aqui que X pertence ao fecho de alguém se somente C você consegue uma NET que tá indexada nessa base que converge indexada com a ordem da inclusão reversa você consegue em vez de usar o filtro de vizinhança você consegue trocar pela base do filtro de vizinhança assim como em continuidade você tem a base da topologia troca a base e fala de continuidade só com aberto básico aqui você pode trocar os abertos pelos abertos básicos locais graça disso é que se a sua base é enumerável você pode trocar a sua base enumerável por uma base que além de enumerável é decrescente então a ordem que ela induz é a ordem dos naturais e aí a gente vai recuperar o resultado dos espaços métricos porque todo espaço métrico tem pontos com base local enumerável mas aí a gente vai fazer isso na próxima aula e aí a gente entra em compacidade ou discute exercício a gente decide o que vai fazer depois disso depois tá oi isso só mesmo é cada uma representação e a pergunta vem para a informação que é sobre grupos de mudanças e se eu construir um espaço material como um ponto eu poderia interpretar o resultado de ficar com uma ideia de convergência porra os pontos do seu grupo tá mas são todos os grupos que existem ou todos os grupos num contexto porque aí eu poderia ter uma direção dentro de direção tá mas assim você tá flertando com drogas perigosas porque até eu vou até parar a gravação porque a gente tá falando de coisas perigosas aí a gente pode ser processado etc o